Todos nós temos uma tendência a pensar que um técnico de tênis de mesa, por ter jogado um determinado estilo, só domina aquele estilo específico. Mas a realidade é mais complexa e fascinante. Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Teoricamente, é verdade que um técnico vai ter um conhecimento profundo sobre o estilo de jogo que ele mesmo praticou. Porém, a expertise de um técnico não se limita à sua experiência pessoal. A capacidade de ensinar outros estilos vem da observação, do estudo, da convivência com jogadores de diferentes estilos, como o clássico, caneta ou classineta. Vou compartilhar com você minha jornada para ilustrar bem isso. Joguei no estilo caneta. Minha capacidade de ensinar o estilo clássico foi aprimorada na Europa. Participei de treinos com diversas seleções europeias antes do campeonato mundial em Dortmund em 1989. Estágios na Suécia, Luxemburgo, Japão e uma temporada com um profissional na Bélgica me deram uma visão ampla. Na Europa, quase 99% dos jogadores adotam o estilo clássico. E isso me deu uma imersão total nesse estilo, aprendendo com os técnicos experientes. Se você não é inscrito aqui no canal, lembra de se inscrever e clicar no sininho de notificação para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui. Agora, falando sobre o estilo defensivo... Minha educação foi um pouco diferente. Durante 22 anos, ensinei no Japão, onde trabalhei com parceria com Okada-san, um excelente jogador defensivo. Junto, criamos uma sinergia, formando jogadores defensivos devido à necessidade de ter uma variedade nos estilos de jogo dentro da academia. Ao lado de Okada-san, eu aprendi vários treinamentos de movimentação de pernas e técnicas específicas desse estilo defensivo, que é esse aqui. Um exemplo seria a movimentação frente e trás, que posso dizer que é obrigatório para um jogador defensivo. Diferente de jogadores atacantes, que treinam mais movimentações laterais. Para aqueles que não conhecem o estilo pino alto, é um estilo bastante peculiar. Eu aprendi a ensinar a jogar contra pino alto quando estava no Japão, onde muitos jogadores adotavam esse estilo. A melhor maneira de entender foi literalmente colocando-me no lugar deles. Usei essa borracha e vivenciei as dores e dificuldades desse estilo. Se você joga no estilo pino alto, tem aqui no canal uma playlist completa de treinos para pino alto. Vou deixar aqui no card acima para você ver depois. E quanto ao estilo pino curto? A era digital me auxiliou. Mergulhei em vídeos, tutoriais e consultei técnicos renomados no Japão. O pino curto tem suas peculiaridades, como o ato de conseguir bater a bola com efeitos para baixo. Diferente do estilo clássico que raspa a bola. Sim. Em resumo, um técnico, embora tenha sua especialidade, ele pesquisa, ele estuda, observa e pratica. E na minha opinião, um bom técnico, mesmo com o estilo de jogo base, se dedica a entender e ensinar múltiplos estilos, desde que esteja disposto a aprender constantemente. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Valorize sempre o aprendizado contínuo, seja você jogador ou técnico. Se você conseguiu chegar até aqui, eu vou pedir um favor para você, para compartilhar com seus amigos e clicar no joinha aqui para ajudar o canal. Nos vemos na próxima aula.